A gente mexe firme, bora, volta, aqui tá errado, 40 a 15. O momento importante, né, pra retomar a partida, sair na frente. E o melhor momento entre os sacadores tá sendo agora. Ninguém sacou 40 a 15. Sai aqui em cima do barão, ele consegue uma boa devolução. Nikita vai com tudo nessa esgrimada. Professor, Nikita conseguiu acelerar uma bola baixa. Ele tem uma técnica diferenciada, olha, preparação, ele se projeta em direção à bola. Ele fica angulando bolas baixas. E o barão comprou alto. Mas o Nikita pegou. Constante essas bolas, né, puxadas pra paralelas, buscando o backhand dos jogadores. Porque esse jogo tá bem diferente. Que é o saque dele mais vencedor. Não precisa, confirma o serviço. 3 a 2. A estratégia aí tá muito boa, né, explorar o backhand e dar o contrapé, ó. Backhand e... Do Nikita, contrapé. É, ele vai sempre... Brilhou, fez uma história linda aí com o Marcos Ferreira. Ainda em alto nível. Saiu, Thales Santos tem razão, a bola saiu. E é bom ter um parceiro ajudando a cantar na bola, né. Essa é uma das funções do parceiro. Agora eu vou falar uma coisa. O que que é estudar, né. Você vê que o Alan, além de estar jogando bem, está estudando também o adversário. E agora quem vai servir... É o Alan. Alan Oliveira. Joga ali no lobby do Baran, que se defende bem. Acelera de forehand. Agora vem no gancho. E ficou fácil agora pro Nikita. 0-15. Alan Oliveira, atual campeão pan-americano, tem 27 anos e atual 11 do mundo. Seu melhor ranking. 124 vitórias. Tem 9 títulos internacionais. Olha o que a gente tá falando. Acelera Talino. Olha, Alan Oliveira. Que ponto, hein, Limar? Um taço. Gravou essa. É, se a gente conseguir um replay... É, legal. Desde o começo a gente vai conseguir pegar tudo. Olha. Olha o que fez o Alan aqui, ó. Um taço. Alan Oliveira, na sequência Thales Santos, mata o ponto. Mas a defesa do Alan... Nunca se esqueçam de pedir desculpa, hein. Com certeza. Se acertar, é, obviamente, o corpo do coleguinha. É a Barambém, a segunda bola, pra fazer 30-40. Sustentaram ali o ataque, né? E no finalzinho, o Nikita aproveitou o saque dele. Alan Oliveira devolve também bem o saque. Baixa, ele não levanta. Mas o Barambém foi bem demais, hein. Abaixou no beck do Alan. E a bola, acho que tocou na fita, né? Vamos acompanhar agora. Pra complicar ainda mais. Vamos acompanhar. Passou muito rente a rede. Passou muito rente a rede agora. Olha que rali sensacional. Acelera. Espetacular, espetacular, esses quatro artistas do Beat Tênis, professor Wagner Fidelis. Vamos acompanhar o que eles estão fazendo, esses quatro monstros, olha. Sensacional, professor Wagner Fidelis. Ponto belíssimo, né? Defesa e ataque. O Alan fez uma defesa ali. E aí? Alan Oliveira. É o nome da fera? Qual o nome da fera? Esse mesmo. Ele tá pra frente, pra cima aí. E indo pra cima do Nikita, né? Receba. O Alan veio mais recente agora. E chegou chegando. 27 anos, atual campeão pan-americano servindo aí pra vocês, ó. Ele não levanta a bola, mas foi suficiente pro Baran atacar. Vem num gancho fantástico, Nikita. Gancho do Baran. E bola pra fora. Do Alan. Agressividade máxima. Velocidade máxima com Baran e Nikita, hein? Bola pra fora do Alan. Vitória. Sensacional em 2x7 de Baran e Burmark em 6x4, 6x3. Tchau, 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 tchau.